É uma satisfação muito grande para a diretoria da Turma Luso Brasileira, a qual no momento eu estou representando, dizer que essa parceria é muito salutar, não só para a Clínica Oncológica, mas para a Turma Luso Brasileira. É a oportunidade que nós temos de mostrar ao nosso grupo, é a oportunidade de fortalecer nossas amizades por um bem, também por uma causa muito justa, que é essa conscientização dos homens no mês de novembro. Estamos aqui nesse evento no estádio do Sousa, ajudando a divulgar a prevenção masculina, que é importante. Novembro Azul é importante, sem preconceito, sem trauma, sem medo, é seguro, é importante fazer. Nós batemos na tecla mais uma vez para enfatizar a importância do homem estar se cuidando. Não só no mês de novembro, mas durante todo o ano. A Oncológica acredita na prevenção como a melhor arma para combater todo tipo de doença. Então, é isso. Abraça essa causa junto com a gente da Oncológica do Brasil. A Oncológica do Brasil.